Os Meus Desencontros de Amor Eu Já Sofri Sofri Não Quero Mais Sofrer Você Me Fez Aprender Amar O Prazer Me Sentir Vagamente No Espaço Só Com Você Com Drinks Começamos E Terminamos No Amanhecer Foi A Nossa Noite Foi Com Ela Que Eu Fiquei Ela Fez De Tudo Me Ensinou E Eu Te Ensinei Com Me A Noite Toda O Meu Amor Pra Ela Eu Dei A Noite Toda O Meu Amor O Meu Amor O Meu Amor O Meu Amor Pra Ela Eu Dei A Noite Toda O Meu Amor Pra Ela Eu Dei O Meu Amor A Noite Toda A Noite Toda A Noite Toda A Noite Toda